E aí galera, beleza? Olha só esse refrigerador de touch, caraca, nossa, olha só gente. Bem, eu não sei se tá funcionando, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não tá não, porque eu tô tentando aqui. Tem até microfone, aí você... eu não sei o que você vai falar pra uma geladeira. O que que você vai falar pra uma geladeira, cara? Vai aqui, tem um microfone também. Geladeira, eu quero o meu pudim que tá aí dentro. Será que é isso? Me dá o quê? Me dá frutas. Bem gente, eu não sei como é que é que funciona isso, mas o precinho eu sei como é. Tá R$3.699, tá? Você pode financiar e tal, mas eu nunca vi isso. Uma geladeira touch screen. Pra mim, não sei nem o que que é uma geladeira touch screen, mas vamos lá, vamos aqui dentro. Vamos ver ali. O legal é que você acorda à noite, né? E você tá com pressa, né? Aí você fala com ela, fala... Eu quero um sanduíche de presunto com queijo. Me dá agora. E aí a geladeira prepara pra você, né? O seu sanduíche de presunto com queijo, te dá na sua mão e você bota no micro-ondas. Deve ser isso, né? Bem galera, isso aí é o que eu quero mostrar pra vocês agora. Tá no valor de R$3.699. E aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Bye, bye.